na lenha. Agora foi. Fala, galera! Beleza! Nossa, hoje a gente tá aqui recheado de convidados especiais ali. Muito bem representado, né? Muito bem representado. Eu gravei um stories no meu Instagram agora, falando assim, não, vamos fazer uma live sobre humanas e pá, né? Só que, como assim em Química Simples, vai falar sobre humanas, né? Porque a gente vai ter convidados especiais que são especialistas na prova, né? A gente mesmo... Faz quanto tempo você não estuda matéria de humanas, Favos? Cara, eu acho que lá na faculdade eu tive um pouco de matéria de humanas. Eu tive que estudar um pouco de psicologia, um pouco de história da química, mas eu acho que não é o que a galera vê no ensino médio, né? Ô, Caleb, você que é de história, né, mano? É. A galera não vê muito a história... Tipo assim, vamos contar a história do Amedeo Avogadro, o cara lá que fez a constante de Avogadro, ou a história do John Dalton, né? A história do cara lá fala assim, véi, o que que o cara pensou? A história não conta a história do cara em si, né? Da ciência, pá, Tunes Tunes. A história conta mais a história do Napoleão, pá, o cara do Hitler lá, que fez uns... Uns guere-guere muito ruim lá, pá. Mas, peraí, Favos, antes da gente começar aqui, vamos fazer uma apresentação para os nossos alunos, né? Eles que não estão acostumados aí. Hoje a gente trouxe especialistas aí na área de humanas, né? Na área de linguística, na área de geografia, de história, né? Nós temos hoje como convidado aí o professor Guga Valente, o Guga Valente, que é professor aí de redação, gramática, português, né? Trabalha nessa área. E nas horas vagas faz camisetas, né? Faz camisetas de muito bom gosto, diga-se de passagem. Faz camiseta, toque em banda, faz artesanato, vende miçanga. Ele é um cara completo, né? Completo. Nós também trazemos aí o professor Tiago Calef, que é professor de história e também trabalha nas principais escolas aí de Goiânia, né? Acho que... Você não faz camiseta não, né, Tiago? Não, não. Não. Não, enquanto você está focado na aula de história. É, é isso aí. E o professor Brenner Paixão aí, que é professor de geografia, né? Então, estamos muito bem representados hoje aqui nessa área de humanas. Ô, Arthur. Oi, pode falar, Brenner. O Vanelli está mentindo, viu? Porque esses dias atrás a gente deu uma aula e ele destruiu na parte humanas aí. sabe muita coisa aí de história, principalmente relacionada a futebol. Só não sei se jogando, só não sei se jogando, o cara vai bem, né? Mas assim, a história ele saca, hein? Traz a camisa 10. Traz a camisa 10 e a braçadeira de capitão, que é nóis. O problema é que é o Vasco caindo, né? Não. Eu ia falar justamente isso. Como que você fala que uma pessoa entende de futebol se ela torce pro Vasco? Eu não posso falar muita coisa porque eu sou botafoguense. Ah, não. É o primeiro botafoguense que eu conheço. Pira nesse abismo que o Brenner tá, velho. Pira nesse abismo. Tem dois botafoguenses que eu conheço e os dois são professores. O Tasso de Química é professor de Botafogo também, gente. E o Brenner é só. O Robert? O Robert também é o Robert geografia e o meu botafoguense. Véi, são as únicas três pessoas que eu conheço no mundo que torce pro Botafogo. Além do Túlio Maravilha. Só. 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 Então, Robert, eu sou São Paulino. Nada contra, né? Eu não vou fazer nenhuma piadinha. Eu já vi que ele é muito vaidoso, né? Uma pessoa que faz a barbinha certinha. É, tá com cara de São Paulino mesmo. Tá com cara de São Paulino mesmo. Bom, vamos começar aqui com algumas dicas aí pra prova, né? Acho que aquela prova, assim, que talvez tenha um maior peso, né? Que os meninos ficam mais concentrados pra ela, que ele gasta mais tempo na prova. Acredito que seja a prova de redação, né? É aquela que tem uma influência bem grande na nota final do aluno. E eu gostaria aí que o Guga nos comentasse um pouco aí sobre temas interessantes, que... O que que o menino pode esperar dessa prova de redação aí? O que que ele deve ir na mente pra fazer essa prova, hein? Tá. Eu acho que, assim, antes da gente falar de tema, uma coisa interessante, assim, de... De um coleguinha que vai fazer o Enem aí prestar atenção, é que existe uma estrutura temática que vem se repetindo. Então, o tema do Enem, ele tem uma frase temática mais ou menos parecida. A gente vai encontrar vários temas aí de 2007 pra cá. E, ó, tô falando de muitos anos aí, né, gente? A gente tá em 2021 aí. Então, eu tô falando aí de pelo menos uns 14 temas aí que tem mais ou menos uma... Que guardam uma semelhança na sua estrutura. Qual que é essa estrutura? A frase temática é uma frase composta por uma palavra que modaliza, ou seja, que direciona a discussão. Você tem o foco do tema e você tem o contexto. Eu vou usar como exemplo aqui o tema de 2015, tá? O tema de 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, se a gente for analisar esse tema sob essa perspectiva do que eu tô dizendo, a gente tem aí a palavra modalizadora que é persistência. Então, sim, eu preciso falar sobre violência contra a mulher, mas eu tenho que falar sobre essa perspectiva da persistência. Se eu falar só que violência contra a mulher é ruim, que existe, que não pode ter e tudo mais, eu vou estar agindo errado. Então, eu preciso falar sobre persistência. Então, o aluno tem que prestar atenção na palavra modalizadora, porque essa palavra direciona o olhar da discussão. Aí, depois da palavra modalizadora, costuma vir o foco do tema. Eu brinco sempre assim, como é que eu sei o que é o foco do tema? Quando você sai da prova e te perguntam assim, sobre o que era a prova? Você vai dizer o quê? Ah, ano passado a prova foi sobre cinema. Por que esse é o foco do tema? Ah, a prova foi sobre violência contra a mulher, porque é esse o foco do tema. Então, o aluno tem que prestar atenção. Ele tem que falar do foco do tema, ele não pode deixar de falar do foco do tema, mas ele tem que levar em consideração essa palavra modalizadora que orienta a discussão. E o contexto, em geral, é o Brasil, sociedade brasileira. Raramente os temas do Enem, de redação, não mencionam o Brasil. Em alguns casos, além de mencionar o Brasil, mencionam o contexto histórico também. Como é o caso do tema de 2012, em que fala sobre a viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e a privada, para discutir a questão das redes sociais, da influência da nossa vida e tudo mais. Isso lá em 2012. Hoje, esse tema seria mais interessante, mais atual até do que naquela época. Então, assim, o aluno, se ele for esperto, se ele lembrar disso, ele vai chegar na prova e vai procurar a palavra modalizadora, o foco do tema e o contexto. Ele não pode deixar de falar sobre esse tema, sobre a perspectiva modalizadora que está direcionando a discussão dele e sobre esse contexto. Não é que ele não possa falar de outros lugares do mundo, Pavanelli. Pode. Se ele quiser falar lá, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na China, na Arábia Saudita, não tem problema. Mas ele precisa voltar aqui, Brenner, ele precisa levar em consideração a questão do Brasil. E aí, é óbvio, é uma prova de acesso à universidade brasileira. Então, é natural que os temas sejam sobre o Brasil mesmo. Então, essa é a primeira dica. Vamos prestar atenção, porque normalmente o tema vem assim. Se a gente pegar o tema do ano passado, por exemplo, era o acesso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, qual que é a palavra modalizadora? Democratização. Qual que é o foco do tema? Acesso ao cinema. Qual que é o contexto? No Brasil. Então, os temas são mais ou menos assim. O aluno, se ele for para a prova lembrando disso, vai ficar mais fácil de ele identificar cada uma dessas partes para que ele não deixe de trabalhar nenhuma. Porque se ele falar sobre cinema e não falar sobre acesso ou qualquer coisa assim, vai dar ruim. O Aluga, a gente pode, por exemplo, usar o artigo 5 da Constituição Brasileira na prova, tipo assim, falando da igualdade de todos perante a lei, principalmente porque a prova do Enem de redação, ela sempre traz temas muito mais contextualizados em relação a algumas minorias que a gente trabalha muito em questão disso. Se a gente for pegar aí os temas do Enem, a gente vai perceber que já foi pedido criança, já caiu criança três vezes na prova do Enem desde o começo. Já caiu adolescente, já caiu mulher, já caiu idoso naquela prova de 2009 que foi cancelada, não sei se vocês se lembram, vazou a prova, você lembra, Kalef? Vazou aquela prova, lá tiveram que cancelar a prova para fazer outra. Mas o tema da prova cancelada era sobre idoso, já falou sobre surdo, já falou sobre rede social, já falou sobre trabalhador, o que ele não falou ainda? É, exatamente, falou sobre intolerância religiosa, falou sobre intolerância racial, porque naquele ano teve duas provas, né? Teve uma prova que foi sobre intolerância religiosa e outra foi sobre intolerância racial, que foi para menos pessoas, foi lá para o Ceará e tal. Aí não caiu ainda a questão indígena, até hoje não foi pedido indígena, não caiu uma prova sobre idoso para todo mundo fazer mesmo, né? Sem ter a prova cancelada. Então eu acho que isso é interessante a gente pensar sobre esses temas aí, uma vez que, como você falou, as minorias já foram bastante trabalhadas, nas redações do Enem. E tem alguns fatos que são motivadores para isso. Então, por exemplo, em 2015, quando cai violência contra a mulher, é sancionada a lei do feminicídio, naquele mesmo ano. Então é bom a gente levar em consideração que existem alguns movimentos aí, Arthur, nesse sentido de, tipo assim, o que está acontecendo no mundo? A gente está vendo uma discussão, nos últimos anos, muito grande em relação à comunidade LGBT. É uma comunidade muito presente hoje na nossa sociedade. Há uma mudança de comportamento, há uma mudança de pensamento, né? Sobre as pessoas que fazem parte desse grupo. E ele não foi pedido, ah, Guga, mas você acha que no governo Bolsonaro vai cair um tema de redação sobre comunidade LGBT? É importante a gente lembrar que não é o Bolsonaro que faz a prova. Felizmente, não é ele que elabora a prova. Felizmente. É gente inteligente que faz a prova. É assim, a gente que pensa que ele faz a prova. Gente inteligente que faz a prova. É, muito bom. Então, eu acho muito pouco provável não cair alguma coisa por causa do Bolsonaro. Ele odeia cultura, e o tema do ano passado foi democratização do cinema. Então, eu acho que não vejo problema nesse sentido. Fala, Kalef. Eu percebo, Guga, eu venho percebendo já há alguns anos, né? É que o tema do Enem se preocupa em realmente levar a um processo de conscientização, né? Levar para o aluno, além do tema, além daquilo que ele vai escrever, e a possibilidade de entrar em uma universidade, mas levar para o aluno uma conscientização. ele pensar sobre, poxa, existem pessoas que não têm acesso ao cinema, que foi o caso do ano passado, a intolerância religiosa, a intolerância racial. Então, o Enem, ele tem um papel na redação que eu acho tão importante nesse processo de conscientização. Inclusive, falo muito em sala de aula, que eu acho os temas de redação do Enem, assim, fantásticos, justamente por isso. provocar essa ruptura, né? Fazer com que a sociedade pense de uma maneira diferente sobre o acesso ao cinema, sobre a intolerância religiosa, sobre a questão do racismo, né? Essa questão racial que vem sendo tão discutida nos países do mundo inteiro. Então, eu acho brilhante a forma com que o Enem, outros vestibulares também fazem isso, mas o Enem trabalha de uma forma muito legal essa temática de consciência. O tema do Enem, ele sempre está na mídia também, né? Então, quando você coloca um tema do Enem que seja um tema que vai trazer um pensamento nos áudios, ele faz uma transformação social também, né? Ele aparece para as pessoas raciocinarem. Mesmo quem não fez a prova do Enem, ele fica sabendo do tema e começa a... Eu, por exemplo, eu não faço prova do Enem, mas toda vez eu sei do tema e fico pensando, nossa, é realmente um problema, né? Por exemplo, democratização do cinema. Quando eu vi o tema da prova, eu fiquei pensando, nossa, velho, nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha... Então, acredito que esses temas, eles acabam gerando um impacto também na sociedade. É, sem dúvida. Pode falar, por favor. Brenner, você vai passar... Você vai falar agora, agora. Pode falar. Não, e o Guga falou também na questão da lei, sempre tem muito tema de redação do Enem relacionado com lei, né, Guga? Você falou da questão do feminicídio, e há um tempo atrás caiu da lei seca, né? Há alguns anos atrás, quando estava muito em foco... Isso. Então, estava muito em foco essa questão da lei seca. E, de uns tempos para cá, surgiram algumas leis que começaram a aparecer na mídia, igual o Arthur falou. Foi muito comentado recentemente sobre a lei da aprendizagem, recentemente, algumas leis relacionadas a questões ambientais, a lei do lixão, e são todos temas de cunho social, né, que o Enem pede. E você falou da questão do idoso. Realmente, a questão do idoso, ela teve uma prova que foi cancelada, né? Então, assim, seria um tema muito forte. Você viu um comentário aqui, rapidinho, rapidinho, que perguntando assim, o tema poderia ser a alfabetização digital de idosos? Então, vamos considerar algumas coisas aí. Quando a gente fala de violência contra a mulher, pô, estamos falando de um tema aí que é super presente, né? Quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente está vendo aí todo dia, na televisão, enfim, chuta que é macumba, toda hora a gente está falando de intolerância religiosa. Racismo, nem se fala. Mas formação educacional de surdos, por exemplo, que foi o tema de 2017, a gente não fala sobre isso. Nós, nós professores aqui, não tivemos uma formação sólida para dar aula para alunos surdos, por exemplo. Nenhum de nós aqui, eu imagino. Se a gente tem um aluno surdo em sala, e a gente já teve, eu acredito que vocês já passaram por essa experiência também, é uma tormenta. Porque você não sabe o que fazer. literalmente, você não sabe se comunicar com o cara. E foi um tema que foi pedido. Você tem alguns temas aí, de vez em quando, que não são tão óbvios assim. Que são alguns temas aí que, às vezes, não estão tão na cara da gente, como é o caso da formação educacional de surdos. Eu acho excelente essa ideia da alfabetização de idosos, alfabetização digital de idosos, porque é algo que a gente está vendo também com maior frequência. frequência. Os idosos participando de redes sociais, ativos mesmo, né? Aquela coisa daquele velhinho encostado lá, está ficando para trás. Os velhos hoje estão muito ativos. E eles têm os seus canais na rede social, né? Eu sigo o Ari Fontoura, o ator Ari Fontoura, no Instagram. É divertidíssimo. Um velhinho de 80 e tantos anos lá, mas é uma comédia. O cara faz postagens ótimas. Ô, Guga, eu tenho uma tia de 70 anos que ela só publica fake news e aquelas boas de árvore no YouTube, saca? Aquelas boas de árvore e falam assim, bom dia, veja a luz nesse dia, floresça nesse dia. Mas eu não sei que eu estou muito aberto. A foto do perfil dela, por acaso, é uma cara verde com um olho amarelo escorrendo uma lágrima, assim ou não? É, mais ou menos isso. Cara, o Flávio Seguga, teve um dia, né? Eu tenho uns primos que foram criados praticamente como irmãos, saca? Eu tenho uma leva aqui de uns 10 primos que cresceram juntos como irmãos. E aí, velho, a gente falou assim, velho, vamos fazer um e-mail para a nossa tia, saca? Tem uma tia que ela é mais idosa, a gente falou assim, velho, vamos fazer um e-mail no Instagram para ela. Cara, a gente ficou de de manhã até a final da tarde para ensinar ela a ligar o computador para poder fazer um e-mail, para poder fazer um Instagram, ensinar para ela o básico, saca? O básico, o simples, né? Para fazer essa galera. Tipo assim, e ela aceitou muito bem, porque, tipo assim, tem gente idosa que a gente pode até falar, por exemplo assim, a gente conhece, velho, várias pessoas idosas que hoje em dia são cabeça dura, né? Às vezes a gente vê, tem um pai, tem um tio que a gente fala assim, velho, faz isso que é certo, faz isso que é errado, e aí a pessoa fala assim, eu vou fazer do meu jeito, porque a pessoa é cabeça dura e simplesmente isso, né? Mas tem tios e tias que falam assim, velho, essa geração que vem ela é mais inteligente do que a nossa, então, tipo assim, elas têm mais conhecimento do que a nossa para poder gerar um, sei lá, uma coisa a mais e aí eles se sintem mais humildes para aprender. Então, tipo assim, eu até vejo que tem idosos que sim, tem idosos que não, e será que isso pode ser abordado numa prova de redação? Tipo assim, velho, eu tenho uma pessoa que é cabeça dura, eu tenho uma pessoa que é gente boa, pá. Então, a gente tem que pensar que o tema, o tema de redação, ele nunca fala mal de ninguém, assim, ele nunca vai apontar ninguém como, o foco do tema sempre vai ser alguém que está sofrendo alguma coisa. Então, se o tema fosse relacionado a isso, a gente está falando de idosos que não têm uma formação, que não tem condição, mas você está citando aí as pessoas mais velhas, eu estou pensando nos meus pais. Meu pai, com 89 anos, ele tem Instagram, Twitter, ele faz vendas pela internet, super ativo. Está surdo, meu pai está surdo, mas ele trabalha na internet super bem. Minha mãe, por outro lado, não dá conta de mexer no touch do celular. Sabe a pessoa que coloca o dedo em cima do doido para o letra A? Ela não tem, não dá conta, a gente tem muito... Não dá conta, não dá conta, não tem essa habilidade digital, então é de cada pessoa mesmo. Então, eu acho que seria um tema muito pertinente, seria um tema muito interessante se caísse alguma coisa desse jeito, porque, querendo ou não, faz parte de minorias também, os idosos fazem parte de uma minoria social e eu acredito muito nisso, o Carlos, a ideia de trabalhar esses grupos para haver essa exposição, o Pavanel, que a gente estava falando mais cedo, de as pessoas saberem, sabe, caiu tal tema, esse tema da violência contra a mulher de 2015, cara, gerou uma discussão na sociedade muito importante, muito interessante, e os outros temas consequentes também. Então, daí eu acho importante, o Enem tem um papel, a gente está falando de sete milhões de pessoas fazendo uma redação sobre esse tema, então sim, isso vai ser um assunto de repercussão nacional, por isso é que eu acho que o tema tem que ser um tema, e aí uma coisa assim, uma dica para os estudantes aí, não vai cair reforma da Previdência, não vai cair um tema, sabe, sobre Bitcoin, não vai cair isso, por que não vai? Porque uma pessoa menos escolarizada, uma pessoa da periferia, talvez, não tenha condição, nunca tenha ouvido falar disso, não saiba falar sobre isso, os temas do Enem são, em geral, difíceis ou fáceis para todo mundo, o cara da periferia que o cinema fica no show, está certo? Ele, ele sabe o que é não ter cinema, ele sabe o que é não ter acesso ao cinema, então, mesmo ele sendo pobre, mesmo ele tendo pouca escolaridade, ele sabe o que é, então, os temas são, de algum modo, acessíveis para todo mundo, então, aquele que está pensando num tema muito cabuloso, esquece, que não vai ser. Ô, Guga, e Kalef, e Brenner, vocês são mais na área de humanas e linguagens, né? Aqui na química, cara, cai também muita conscientização, vocês inspiram? Cai muita química ambiental, saca? Tipo assim, a conscientização de como a gente usar os recursos que o mundo traz para a gente, sabe? De maneira sustentável, e o Enem, ele aborda isso de maneira muito, muito forte, todo ano, a gente sabe que vai cair pelo menos 3, 4 questões de química ambiental, de 15, pelo menos 4 ou 3 vai cair de química ambiental, de relação direta, e muitas outras de relação indireta, saca? Então, tipo assim, é algo que traz mais uma humanização, algo que traz mais um conceito não só social, mas também de global, um conceito meio ambiental. Fechou, Guga? Teve um comentário aí rapidinho, a Larissa Araújo falando sobre a exposição de crianças na internet, será que também acredito que seria um tema contextualizado com a situação que a gente está vivendo hoje em dia, né? Olha, gostar de criança igual o Enem, só o Michael Jackson, já caiu 3 dias, então você tem direitos da criança e do adolescente, você tem trabalho infantil e você tem publicidade infantil, esses três temas já foram pedidos aí no Enem. Então, assim, eu não duvido se cair criança novamente no Enem, eu não me espantaria, porque é importante mesmo, é relevante mesmo falar sobre isso, né? E esse é um tema delicado demais, né? A gente teve um caso aí nesse ano de um youtuber famoso, o PC Siqueira, que foi pego num caso num escândalo de pedofilia, recebendo foco de uma mulher que estava expondo a própria filha e tal, então, material para se falar sobre isso tem, né? Recentemente, uma quadrilha de pedófilos aí, a Polícia Federal estourou, prendeu um monte de gente aqui em Goiás, prendeu um monte de gente e tal, material para falar disso tem bastante, né? Então, seria também um tema muito relevante. Agora, eu vou aproveitar o gancho aqui para poder explicar que talvez esse tema não caia, porque tem alguns temas que são delicados e não vão ser pedidos por causa dos gatilhos que eles podem despertar. É o caso, por exemplo, dos temas relacionados a doenças, né? Depressão e tudo mais, que são temas muito pertinentes, que precisam ser debatidos, mas que talvez não caiam por conta dos gatilhos que podem despertar, né? Então, a consequência de doenças como a depressão, a gente sabe qual que é, né? O que muitas pessoas acabam fazendo? E aí, é algo que eu acho que o Enem não abordaria. Talvez pedofilia seja um tema muito pesado para ser cobrado no Enem. Mas, do jeito que a nossa colega colocou aí, a exposição de crianças na internet, isso é diferente de pedofilia, né? Exposição de crianças na internet, eu posso pegar vários aspectos diferentes, eu posso falar sobre várias perspectivas diferentes, posso falar de privacidade, posso falar de direito, do ECA, posso falar de pedofilia também. né? Então, vai depender muito disso aí, mas temas mais delicados, eu acho que não vão ser pedidos. Agora, só rapidinho, só para fechar minha fala aqui, de redação, eu acho que é isso, assim, acho que os temas mais relevantes aí, a gente já comentou aqui, e da prova de português, de linguagens, assim, fica muito atento à tipologia textual, à função de linguagem e à variação linguística. Esses três tópicos aí têm caído, assim, demais, eu tenho feito o Enem, já tem três anos que eu estou fazendo o Enem, todos os anos, e aí eu tenho observado isso com muita frequência, esses temas têm caído bastante, e são temas muito legais de serem trabalhados, não é difícil, tá, é um tema muito massa de ser trabalhado, inclusive, se alguém estiver assistindo a gente quiser, eu posso disponibilizar esse material, eu tenho esse material todo em slides, aí eu posso passar isso para vocês também. falando nisso, né, pode seguir os professores aí nas redes sociais dele, quem está assistindo aí do YouTube, né, pode, o Guga Valente, qual que é o seu Instagram, Guga? Guga Valente. Guga Valente, esse é fácil, né, o do Tiago, já segue lá, manda um direct para ele, tudo, né, querendo mais material aí, é só entrar em contato com os professores, todos aí que são alunos do Química Simples, que seguem a gente, que está sempre assistindo aí, acompanha esses três professores aí, que com certeza vocês vão receber, vão ter aí material de qualidade, né, é, antes, rapidinho, o Guga falou que nas, ele fez aí os últimos três Enems, é, a prova do Enem teve uma certa mudançazinha, não teve, o Guga, desses últimos anos? É, na parte, assim, a partir de ciências da natureza, a gente percebeu uma diferença bem grande, a prova ficou bem mais conteudista do que era antigamente. Na parte de linguagens, também foi assim? É, eu acho que a prova está um pouco mais exigente, tá? Do ponto de vista do conteudismo, a gente pode dizer que ela está um pouco mais conteudista, assim, só que interpretação de texto continua sendo o que mais é cobrado. Então, quando você pega a prova de linguagens, você pode não saber gramática, você pode não ser, você é uma pessoa muito conhecedora de sintaxe, de morfologia, de fonologia, mas se você sacar de interpretação de texto, você vai muito bem na prova, sabe? Você vai fazer 60%, 70% da prova com tranquilidade, assim, porque é uma prova que ainda que tenha se tornado mais conteudista, cobrando, por exemplo, questões mais específicas de formação de palavras, coisas assim, conhecimentos específicos, ela ainda está muito pautada em interpretação textual. Então, é uma prova, assim, quem sabe ler, dá conta de fazer essa prova, não precisa saber gramática, ah, o que que é, qual a diferença do adjunto adnominal para o complemento nominal? Isso não vai cair nunca no Enem. Gerúndio, né, velho? Era a coisa que me matava, era o gerúndio, esse tal do gerúndio. Quem é esse? Quem é esse? Eu tenho o inferno. Fala, galera. Eu percebi, assim, eu venho percebendo de 2009 para cá, né, acho que a prova sofreu uma grande transformação em 2009, né, é um marco inicial onde a prova realmente passa por uma grande transformação. Eu concordo muito com o Guga, na história você tem muitas questões interpretativas, hoje eu trabalhei, ontem, essa semana inteira, né, trabalhamos maratonas, né, e eu trabalhei muitas questões de interpretação de texto em história. Eu ia falar justamente isso. Texto, perdão. Tudo bem, eu que te cortei, desculpa. Na história, a gente também precisa muito de interpretação de texto, né, eu lembro que eu fiz a prova do Enem de 2017, e fazia muito tempo que eu não estudava história, mas eu sou muito bom de interpretação de texto, porque a gente interpreta problemas o tempo todo, e eu lembro que eu consegui sair muito bem na prova, mas por questão de interpretação de texto, então, na prova de história também é importante, né, Clef? Geralmente, na prova de história, hoje, por exemplo, eu trabalhei em uma maratona, dez questões, né, fiz uma lista, enviei, trabalhei dez questões. Eu percebi, assim, trabalhando, percebi mesmo, e até comentei com os meninos, que das dez questões, seis, seis, eram absolutamente interpretativas, e eu estava trabalhando de 2016, 2017, 2018, estava trabalhando em República Nova, conteúdos atuais, mais recentes, aonde você encontrava a resposta no texto, na imagem, por exemplo, eu trabalhei uma questão lá fora Collor, impeachment já, e o gabarito era justamente esse processo, processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, né, agora, uma pequena observação e dica para os meninos que vão fazer essa prova, de três ou quatro anos para cá, o Enem vem inserindo algumas questões mais complexas, você tem lá 15, 16 de história, né, varia muito, né, Brenner, às vezes tem 15 de história, 16 de geografia, tem umas que você não consegue diferenciar, né, dá para diferenciar, às vezes eles falam na revolução industrial, tanto na história como na geografia, eles fazem muito bem isso, inclusive, né, mas eu percebi, assim, dá para perceber na história, em especial, três, quatro questões que estão começando a distoar mesmo, você para para pensar, peraí, será que o aluno que não teve aquele preparo mais intenso, ele vai conseguir fazer essa questão? Nós chamamos na história de questão mais conteudista, no Enem você tem questão puramente interpretativa, né, que é a maioria, inclusive, das questões, aquela que é interpretativa, conteudista, né, em história, em especial, onde você vai ter um pouquinho mais de conteúdo, e aí você tem umas três questões ali de 15, 16, mais conteudistas, que é onde o Luba mesmo reproduziu, o Enem está começando a ficar um pouco mais criterioso, né, então, assim, eles estão fazendo isso, porque se você pegar a prova de 2009, ela era quase que 100% interpretativa, agora, vem de uns três, quatro anos para cá, não sei se o Brenner também na geografia percebeu isso, vem ficando um pouco mais complexo. Tiago, a geografia, na verdade, cara, ela, de uns três anos para cá, está muito mais conteudista do que interpretação, mas muito mais, inclusive, está caindo muita geografia física, que a resposta, ela é muito exata, ela não tem muito o que interpretar, eu vou te dar um exemplo, na última prova do Enem, acho que foi mais ou menos isso que você falou, 15, 16 questões de geografia, quatro foram de climatologia, completamente exata, não tinha uma possibilidade de ter nenhum tipo de interpretação, análise de climograma, ou marcar, de repente, o motivo da formação de um furacão, foram quatro de climatologia no último Enem, questões de geologia, perguntando de maneira direta, qual tipo de rocha é aquela, então, assim, a prova de geografia, nos últimos três anos, ela está ficando de um nível bem, que precisa de um estudo mais de conteúdo mesmo, de fato, o que antes era muita interpretação, isso teve uma mudança brusca na geografia, deu uma diminuição na parte da geopolítica, a geopolítica de uns três anos para cá, ela está caindo, cai, costuma cair, mas, assim, está caindo pouco agora, e aumentou as questões de, aumentaram as questões tanto de geofísica quanto de geoeconômica, e são um pouco mais exatas, então, dá para perceber isso no Enem nos últimos três anos, pelo menos, eu vou perceber bastante, por exemplo, eu não lembro uma prova do Enem, não lembro mesmo, que não tenha caído questão de bioma, todo o Enem em geografia cai em questão de bioma, todo, bioma e climatologia e cartografia, todo o Enem, né, e muitas vezes está até relacionado com algum tema atual, por exemplo, ele pega as queimadas no Pantanal, para falar que o Pantanal é a maior planilha de inundação do mundo, ou, de repente, ele fala de cartografia para falar da sustenção do horário de verão no Brasil em 2019 e 2020, o porquê disso, então, estão sendo alguns temas bem objetivos mesmo em geografia que, há um tempo atrás, você não via tanto, assim, essa presença da geofísica, algumas questões de conta que vem caindo é aquela que todo mundo fala, algumas questões de conta que vem caindo na prova do Enem em geografia, né, nós tivemos algumas questões recentes de escala, difuso horário, né, então, com respostas objetivas mesmo, né, não tinha para onde você escapar, não tinha o que interpretar, tinha que fazer a conta e acertar a questão. Então, eu percebi essa mudança na geografia nos últimos tempos e elevou o nível né, por exemplo, eu toco novamente na questão dos assuntos de climatologia, as questões que caíram no último Enem foram de nível bastante elevado, né, não é muito, infelizmente, não são todos que têm acesso direito a uma explicação de formação de um ciclone, área de alta pressão, baixa pressão, e isso está começando a aparecer muito na prova do Enem. São dois anos seguidos que cai esse assunto e possivelmente pode cair de novo, né, porque a gente está vendo muita coisa com decimclina, em bioma, enfim. Então, deu para perceber, deu para notar isso aí na prova de geografia. Outra coisa que o Enem gosta, que dá para perceber na prova de geografia, sabe o que é? É data fechada. A geografia, ela gosta de cobrar algumas datas fechadas, né, alguns assuntos ali de, por exemplo, você pode até me ajudar, Kalev, 100 anos, por exemplo, do fim da primeira pandemia do século XX, da gripe espanhola, 70 anos da Guerra das Coreias. O Enem gosta de colocar essas datas assim. Demais, cara, é uma boa introdução de questão, né, 50 anos do tri brasileiro em relação com a ditadura militar, 30 anos de reuniçação alemã, a geopolítica, eu gosto muito. Não, Brenner, na história, isso é fantástico, cara, assim, é fatal, fatal. Me lembro que em 2018, trabalhávamos ali os 70 anos da formação do Estado de Israel. Cara, foi fato, caiu. Caiu, lembro. Sabe, assim, um tempo discutido. Então, assim, essas datas fechadas, elas, de fato, perfeita observação, cara, elas tendem. Assim, eu geralmente falo para os meninos, ó, isso aqui pode, cair. Uma vez, eu até brinquei, estava fazendo os 500 anos em 2017 da reforma protestante, da reforma luterana, eu até comentei isso com o Pavanelli, a gente estava numa escola juntos, né, Pavanelli, sobre a reforma protestante, e não caiu, cara, não caiu no Enem, caiu num monte de vestibulares e o Enem não cobrou. Porque o Enem também não é uma regra, sabe, o menino pergunta assim, vai cair a ditadura esse ano? Cara, não existe uma regra, sabe, não existe uma regra mesmo. Existe uma recorrência, eu acho que todas as disciplinas trabalham com isso, né, aqueles temas que caem com mais frequência. Agora, dizer, assim, ah, não, é isso aqui vai cair, né, é muito difícil, não existe uma regra para o Enem. o Enem, o ano passado, não colocou ditadura militar, cara, foi o primeiro ano de 2009 para cá que a gente não teve a presença de uma questão sobre ditadura militar. Isso nunca tinha acontecido, né, já teve anos de cair duas questões de ditadura militar e de repente não cai, né, então muitos alunos vêm me questionando o ano inteiro, e aí, vai cair ou não vai? Eu falei, cara, eu não tenho uma bola de cristal, né, para adivinhar, eu sempre comento, olha, trabalha, trabalha o conteúdo, porque como o Google falou mais cedo, cara, não é o Bolsonaro que faz a prova, né, mas eu tenho minhas dúvidas se algumas questões, principalmente na área de história e geografia, não estão sendo limitadas. O ano passado, ditadura militar e a Era Vargas ficaram de fora, justamente, governos que causariam polêmica, questões que causariam polêmicas para o Bolsonaro, né, para o presidente, porque o negacionismo da ditadura militar muito forte nesse atual governo, né, as características fascistas do Vargas, também muito presente, né, nesse atual governo, então, assim, os dois temas que estão aqui, top 10, eu preparei aqui o top 10, os dois temas que eram mais frequentes e não caíram no ano passado, então é muito difícil definir o que vai cair, mas essas datas que o Brenner setou são, assim, fantásticas, são fantásticas. e, só te cortando aqui, desculpa, e a questão, que você falou que não caiu ditadura militar e nem Vargas, o último Enem, eu acho que foi o recordista de geofísica, eu acho que foi o recordista de geofísica, que não é nem um pouco polêmico, né, não é nem um pouco polêmico cair cartografia, nem geologia, nem hidrografia, nem climatologia, né, enfim, então, se eu não me engano, das 15 ou 16 questões que caíram na prova do último Enem, que eu contei que foram 10 de geofísica, e se isso for uma tendência, né, pode ser que caia também nesse mesmo estilo. É isso aí, galerinha, deixa eu dar uma pausa aqui pra vocês, pra soltar pra gente aqui um link, que é o link da live da semana que vem, é o link que vai fazer vocês poderem também não sair bem só nas humanas e linguagens, mas também sair bem nas exatas e ciências da natureza, tá bom? Esse é o link aí, mas a live da semana que vem não vai ser aberta, vai ser uma live fechada, só pra quem tem o link, então se você quer assistir a live da semana que vem, já adiciona aí nesse link aí pra você poder receber o link, né, ó, é um link que gera outro link pra você poder aprender mais ainda, né, esse tabo de tudo aí, suado, né, com professores tão tops aí que a gente chama de Tiago Kalef, Brenner Paixão e Guga Valente, que sou muito fã desses caras, velho. Cara, então a gente tá falando aqui, os comentários tão comendo aqui, não dá tanto tempo nem de acompanhar, né, às vezes a gente coloca um comentário aqui na tela pra ver se dá tempo de comentar sobre os comentários, né, comentar sobre os comentários, mas, é, tem vários temas de redação que foram falados aqui, mas acredito que de maneira geral já deu pra entender o que que seria expresso aí na redação, muita gente falando sobre geografia física, que é o terror dos alunos, né, porque o menino que gosta de geografia, ele pensa assim, numa coisa mais, aquela geopolítica, uma coisa mais sensuímosa, né, né, guerra fria, guerra fria, guerra fria, guerra fria, vou dar uma dica aqui, mas fica só entre nós, hein, você colocar guerra fria, globalização, numa prova de geografia, já é meio caminho, não tô brincando, prova aberta, né, discursiva, o cara vai lá, globalização, devido à globalização, pode estar na redação também, né, né, Guga, globalização pode usar também, é importante, claro, tranquilo, pode sim, então, muita gente fala, galera. Deixa eu aproveitar, o Guga deu as dicas de alguns temas mais recorrentes, mais frequentes, importantes, o Brenner também, logo em seguida, rapidinho, né, eu até preparei aqui, vou falar só umas três, quatro, no máximo cinco dicas, a história, é muito comum, muito comum mesmo, e eu acho muito legal isso, cair patrimônio, cultura e memória, né, é muito comum mesmo, todos os anos, caem questões sobre patrimônio, cultura e memória, e geralmente, sempre valorizando a cultura, a identidade e a memória do povo brasileiro, é do africano, é do próprio indígena, né, questões sobre material arqueológico, sobre sítios arqueológicos no Brasil, é muito legal isso, cara, e, assim, é um tema que, de fato, também não causa nenhuma polêmica, mas que trabalha a representação cultural brasileira, né, além do mais, africanos, africanos também é uma temática que vem caindo em todas as provas do Enem, quando eu digo africanos, eu falo a cultura afro-brasileira, eu falo sobre o processo abolicionista, as condições da população afro-brasileira após o fim da escravidão, a própria questão da escravidão, foi muito frequente na prova do Enem, até para trabalhar essa questão da conscientização, né, a questão do racismo também é muito importante, ainda mais nesse ano, né, já lá no começo do ano, porque a prova do Enem, ela é feita lá no começo do ano, mas já lá no começo do ano, a gente já tinha algumas polêmicas, alguns debates, alguns problemas... Esse ano teve muitos casos, né? ...ao racismo no Brasil, então é algo que os meninos precisam ficar atentos, né, são temas que, além de históricos, estão muito presentes aqui, a questão da destruição dos patrimônios culturais, né, materiais, tangíveis na Europa, mas que são patrimônios que representam a opressão, que foram os monumentos que foram destruídos na Europa, que foram destruídos nos Estados Unidos, mas que já não simboliza mais a cultura local, porque simboliza o racismo, simboliza a opressão dos países imperialistas, né? Então, esses temas são sempre muito importantes, são sempre muito recorrentes, né, e além mais, a linha era varga, a ditadura militar, que pode ser que volte para a prova do Enem esse ano, já que ficou de fora o ano passado, né, mas seria essa a minha dica. Esperamos que volte, né, Tiago? Sem dúvidas, sem dúvidas. Seria muito bem se não voltasse. É um tema que tem que estar na mente do brasileiro sempre, né, ele tem que estar sempre lembrando disso, então tem que ser cobrado numa prova do Enem, porque a gente baseia nossas aulas de acordo com as provas que os nossos alunos fazem, né, então a gente vai, os temas que vão aparecendo nas aulas são aqueles que a gente vamos comentando, nós vamos comentando na sala, então tem que abordar temas importantes desse jeito, numa prova, quem está atrás da prova tem que pensar na importância que a prova tem na sociedade também, né. Bom, Arthur, Tiago, você falou da questão africana na prova de história, a geografia também sempre está tendo uma questãozinha ali de África, mas geralmente relacionada a algum conflito na África. Geralmente relacionada a algum conflito, de repente, resgatando algum tema de Ruanda, ou de repente, Primavera Arby, por exemplo, nesse ano de 2020, nós tivemos 10 anos do início da Primavera Árabe, então é um tema que pode cair, associado de repente a algum tema de atualidade, refugiados, e consequentemente Brexit, ali no Reino Unido, que tem a ver com um crescimento ali de ultradireita na Europa, contrário à integração europeia, e aí surgiu o Brexit no Reino Unido. Então sempre está tendo uma relação ali de continente africano também com a geografia. bem bacana você falar da África aí, que sempre cai mesmo. É, você foi falando assim, mas aí, Primavera Árabe, Brexit, eu não lembro mais nada disso, né? Primavera Árabe completou 10 anos agora, você falou? É isso? Tem algumas datas fechadas, quer ver? Algumas datas fechadas que eu lembro aqui. 100 anos do fim da primeira pandemia, do século XX, da gripe espanhola, 70 anos do início da Guerra das Coreias, primeira grande guerra no contexto da Guerra Fria, e Coreia veio muito à tona recentemente, por conta da extensão nuclear com os Estados Unidos, então pode ser um tema interessante. 50 anos do tricampeonato brasileiro de futebol, você pode pegar esse tema para falar de ditadura, Tiago. Claro. É um tema interessante, com data fechada. E um tema, cara, que esconde aquilo que verdadeiramente estava acontecendo na ditadura, porque o Brasil ganhou em 1970, no governo de Emílio Barrastazu Médici, o auge da ditadura militar, das mortes, dos assassinatos, torturas e perseguições, e o Brasil ganhou na frente do Brasil, a propaganda do caminho, e mais segura este país, né? Então, assim, vem a calhar, por quê? Porque foi uma vitória, uma pequena vitória, né? O Ziraldo, em uma das suas charges, em uma das suas críticas, ele trabalha a seguinte questão, que a única coisa que o Brasil ganhou naquela época foi, de fato, a Copa. Inflação às alturas, economia em colapso, prisões, torturas e perseguições, e o Brasil só ganhou a Copa. Só que o povo brasileiro gosta dessa política de pão em circo, né? Que é a Copa do Mundo e o futebol. Exatamente. 30 anos da reunificação. Mas falando de Copa, né, Breno? É, Copa do Mundo. Falando de Copa, a gente entende um pouquinho, né? É, eu também entendo muito do jogado. Eu concordo muito com o Kalef, eu sou um historiador de futebol, Kalef, mas eu concordo muito com você que isso maqueia o que está acontecendo por trás do país, saca? Eu sei que é realmente uma coisa muito ruim, você tem uma sensação de vitória, mas, na verdade, você está sendo manipulado pelo governo, saca? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas, galerinha... Alvanelli, só para fechar aqui... Deixa eu ver. 30 anos da reunificação alemã, isso pode cair em prova. 10 anos do início da primavera árvore, 10 anos das maiores ententes da história do Rio de Janeiro, com algumas cenas aí que estão na nossa memória até hoje, né? Aquela mulher na corda, tentando sair ali em meio ao caos, desploramento e tal. Isso é um tipo de questão que o Enem gosta muito, porque fala de construção em área irregular, compactação do solo e tal, o Enem gosta muito. E 5 anos, pessoal, já passou isso tudo, 5 anos da tragédia de Mariana. Então, só algumas datas. 5 anos. A UFO trabalhou muito bem isso. Em química, boa. A UFO trabalhou muito bem isso na tragédia de Mariana, mas foi no mesmo ano. Vamos ver se o Enem trabalha também alguma coisa em química ou também em história ou geografia relacionada à tragédia de Mariana, né? Show de bola. Bom, eu queria ter falado há um tempo atrás, eu até esqueci agora, agora eu lembrei, sobre a prova do Enem estar um pouco mais difícil, né? Mais criteriosa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar numa escola que eu dava plantão, ali por volta de 2014, 2013, um aluno chegou e me ensina o plantão e era um aluno que já tinha uma certa intimidade, colega, né? Ele falou assim, ah, eu estou com uma dúvida, mas eu estou com vergonha, né? Aí eu perguntei assim, por quê? É porque é questão do Enem, né? Então, antigamente, a ideia que tinha do Enem era que eram questões fáceis, que eram questões apenas de interpretação do texto, né? Então, se o menino achava assim, ah, o Enem é só você saber interpretar o texto que você consegue sair bem, né? Mas hoje em dia, a prova do Enem de Química, e agora que eu estou sabendo também linguagem, ciências humanas, ela está bem mais conteudista, apesar de que interpretação de texto ainda é o principal, né? Mas também acredito que é o mais importante, né? Se o menino consegue ler e interpretar o que está lendo, ele não vai conseguir responder questão nenhuma, né, Guga? E como diz o Sakamoto, não está faltando amor, está faltando interpretação de texto no nosso país, né? Não é pouca coisa. Quando a gente fala assim, ah, está caindo só interpretação de texto, ou está caindo mais interpretação de texto, isso não significa que é mais fácil. Interpretar texto não é fácil. Haja vista a quantidade de más interpretações textuais que nós temos visto aí atualmente, né? Leituras completamente equivocadas sobre tudo, sobre tudo que a gente tem visto. Então, interpretação de texto é muito importante e não é fácil, né? Exige muito da gente. Bom, acredito que a gente já falou muito aqui sobre temas, né? Sobre o que um aluno tem que se focar, lembrar. E em questão comportamental, digamos assim, né? Como que vocês têm alguma dica para o aluno começar a prova por uma coisa? Como que vocês acreditam seja a maneira ideal de fazer a prova? Pode falar, Guga. Bom, eu acho que o roteiro que eu sigo foi o roteiro que me ensinaram enquanto eu era estudante e eu continuo passando esse roteiro até hoje porque eu acho que ele funciona. Então, chegou lá na prova, abriu a prova, vai direto para a prova de redação, lê o tema, lê a coletânea toda, terminou de ler a coletânea, terminou de ler o tema, está seguro sobre o que vai escrever, se faz um rascunho. Terminou o rascunho? Aí vai fazer metade da prova. Começa pelas questões que você acha mais fácil. Ah, eu acho mais fácil literatura do que inglês. Então, vai fazer literatura. Eu acho que geografia é mais fácil do que português. Então, vai fazer geografia. Terminou ali, passou ali metade da prova? Volta para passar a redação a limpo. É preciso deixar essa redação descansando um tempo. Quantas vezes você não escreveu um texto que você falou assim, nossa, velho, eu sou o Machado de Assis do Cerrado. Eu escrevo bem demais. E aí, uma semana depois, quando você pega o texto de novo, você fala, velho, que lixo, que vergonha que eu transmito. É horroroso. Isso acontece, porque quando a gente está escrevendo, quando a gente termina um texto, nós estamos com a cabeça de escritor. Mas quando a gente lê o texto, mesmo o nosso texto, a gente está com a cabeça de leitor. Então, por isso, a gente precisa deixar a prova descansando um pouquinho. E aí, depois que passou a prova limpa, aí faz as outras provas mais difíceis. Deixa as provas mais complicadas por último, porque sua cabeça já vai estar cheia, você não sabe se você vai dar conta mesmo de resolver a questão mais difícil. Então, deixa ela por último. Começa pelas mais fáceis, faz a redação primeiro, e depois faz as outras. Essa é a minha dica de roteiro de prova. E história, Kalef, você tem alguma questão, assim, que você começa, você acha que o aluno deve começar, ou ele teve e aqui ele viu na frente? A própria história, ela mescla muito os conteúdos, né? Então, assim, é muito difícil você falar, começa por tal. Geralmente, eles começam ali em Grécia, né? Antiguidade ocidental, vem ali para os conceitos medievais, então, assim, é muito complexo isso. No que começar, né? Não tem muito segredo. Eu concordo, assim, que questões mais difíceis, mais conteudistas, é importante que o aluno veja, opa, peraí, eu vou demorar um pouco mais, eu não vou dar conta, passar para aquelas que ele tem certeza que ele vai acertar, para não acontecer, se ele perder ali 10, 15 minutos numa questão, e acontece, muitos ficam assim, e vão perder muito tempo e vão se dar mal, né? Então, assim, mas na história, é mescla muito, é muito grande, começa lá em Grécia e vem até aqui Brasil, né, cara? Então, não dá para definir aonde começar, não. Normalmente, tem mais questões de história do Brasil, o que eu acho fantástico, né? É valorização da nossa história. Então, assim, mas é isso. E eu sempre, Guga, eu concordo, assim, eu sempre falo muito em sala de aula, cara, eu até vi agora esses dias, algumas pessoas falam, não, mas não deve começar pela redação, professor. Não, eu acho que você tem que começar pela redação, porque a redação, ela tem uma importância muito grande, mas muito grande, dentro da aprovação na prova, na sua pontuação. E ela é cansativa. se você deixar para o final, você já não está mais... Eu não tinha que testar e escrever. História, geografia e linguagens, você consegue ler, você consegue pensar, são questões objetivas. Eu também começaria pela redação, né? Eu nunca tinha parado para pensar, Guga, nessa coisa de você assimilar durante um tempo, achei a ideia fantástica. Eu nunca tinha parado para pensar mesmo. De vez em quando, a gente escreve textos aqui, né, fazendo mestrado, a gente escreve textos, fala assim, passa uma semana depois, você manda para o seu orientador, que merda que eu escrevi, né? Você tem total razão, é bom deixar um momento para você digerir aquilo ali, depois você poder dar uma melhorada, né? E aí, fazer as questões, as questões de história, geografia e linguagens, é isso aí. E manda ver, galera. É isso aí. Eu nunca tinha visto essa, ler com pensamento de escritor e com de leitor, né? Você realmente se dá um tempo aí, você já perdeu aquele ímpeto de escritor e começa a ter uma interpretação, não interpretação não, uma leitura diferente, né? Uma visão diferente. E Brenner, na prova de geografia, você seleciona algum, você acha que o aluno deve selecionar alguma questão? Ele deve... É, não, eu acho que é aquilo que o Kalef falou, não emperrar muito numa questão. Essa é a minha dica principal. Demorou 10, 15, 20 minutos numa questão só, tá errado. Tem que passar pra próxima logo. E, na verdade, uma outra dica é o seguinte, cara. Hoje é sexta-feira à noite, bicho. Você vai ficar na sua casa, eu acho que não é hora mais de você morrer de estudar. amanhã, assim, não sei se os professores, meus amigos, eles compartilham também disso, mas eu entendo que amanhã também é o momento de ficar de boa, entendeu? Esse ano foi muito foda. Acho que todo mundo sabe o quanto esse ano foi foda pra todo mundo, pra nós, professores, pros alunos, pra família, pra amiga, enfim, foi complicado no mundo inteiro, tá sendo complicado ainda, né? 2020 foi complicado, a gente tá vivendo um outro momento extremo extenso novamente agora em 2021. Então, assim, é ficar de boa agora, assistir um filminho, curtir sua família aí, amanhã também descansar bacana. Não, eu não recomendo pegar, não, vou pegar o fichário, vou morrer de estudar agora, vou rodar a madrugada, não recomendo isso, de forma alguma, pra chegar bem no domingo e sair bem na prova, né? Você não vai, de repente, correr atrás do prejuízo em um dia, você vai só chegar cansado. Na prova, não vai pensar direito, não vai fazer a questão direito. Direito, é verdade, vai jogar um PS4, né? Vamos jogar um Warzone depois. Exatamente, né? Aqui em casa a gente joga Bomberman, Bomberman Donkey Kong 2. Opa, você é nostálgico, ele gosta de ser só dos jogos antigos. Eu fico nostálgico do tipo da época do Super Nintendo, o Atari, eu sou muito fã, eu jogo mais nesses jogos, e oito bits. O pessoal, e o pessoal, opa, 97, 98, e evitar a visual, 97, né? Vamos ter uma alimentação massa aí, até a prova do Enem, evita uma comida pesada, evita uma feijoadona aí, deixa pra comer uma feijoada depois. É isso. Minha dica, é pra você comer um macarrão bem pesado no dia da prova, saca? Pra você ir bem, pra prova, bem alimentado, com bastante carboidrato, né? Com bastante massa ali, pra você dar um sono leve ali na hora da prova, pra você falar assim, nossa, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Uma prova que exige muita leitura ainda, né? Você tá com a barriga cheia, você vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e vai... Só... São 180 textos, a gente precisa lembrar disso, é uma prova que tem um texto por questão, às vezes textos de três parágrafos, né? Então, assim, é muito canseira, eu falo pra vocês, porque eu faço essa prova todos os anos, cara, não vou fazer esse ano por conta da pandemia, mas é muito canseira, se você passar por aquilo ali, eu realmente, assim, parabenizo os nossos alunos aí, pelo rala, porque a gente fez provas de conteúdo, às vezes, mais difíceis do que a do Enem, mas nunca tão exaustiva quanto, nunca vi uma prova... É extenuante mesmo, é, realmente, eu lembro da última vez que eu fiz a prova, eu saí da prova exausto, só queria dormir, só queria descansar, parece que a mente tava cheia, tão cheia assim, eu queria fazer mais nada, só deitar e ficar aquele, sabe quando você tá no automático, em frente da televisão, você não tá pensando em nada, era só isso que eu queria, e a prova é realmente exenuante. Eu tenho uma dica muito boa pra galera que vai fazer a prova e depois da prova. Se você puder, se você puder, se você tiver um prédio, se você morar num prédio onde tem sauna, cara, vai numa sauna, dá uma relaxada, fica de boa, vai numa piscininha, fica de boa, tranquilo, depois toma um sorvetinho e fica suave, velho, pra você poder ter a semana de descanso, nas exatas, vamos dizer assim, descanso, pra você poder, pra você mandar bem na segunda prova, tá, pra você ter boas chances, tá, ou a ideia é descansar e acumular fosfato, porque quanto mais fosfato no cérebro, mais você vai conseguir pensar e raciocinar rapidamente. Bom, o nosso horário aqui já tá vencendo, tem um monte de comentário aqui ainda, falando sobre, sobre ansiedade, como controlar a ansiedade, como que eu consigo descansar de tão tenso, os alunos ficam muito tensos, porque é uma prova que tem muita importância no futuro deles, né, então essa tensão é realmente difícil controlar, então tente aí fazer um uma alimentação saudável, tenta relaxar da maneira que você preferir, vai assistir uma série, ler um livro, jogar um videogame, tenta esquecer da prova justamente pra não ficar tão tensa assim. Ansioso, não fica ansioso, né? A meditação vai bem. Exato, né? Na internet, no YouTube, tá cheio de vídeos de meditação guiada, né, orientando você ali, assim, eu não acredito em milagre e tal, nem nada disso, mas eu acho que meditação pode ajudar muito aí ao controle de ansiedade, né, e acho que ajuda bastante você a se concentrar naquilo que você precisa, inclusive no momento da prova, você pode muito bem parar lá no meio da prova e ir ao banheiro pra dar uma esparecida mesmo, eu faço isso, cara, eu não preciso da prova, mas eu faço isso porque tem uma hora que a cabeça fica assim, pesadíssima, eu vou ao banheiro bem devagar, sabe, olhando pros cantos, pensando em nada, respirando, respirando lento pra dar uma oxigenada, assim, exato, exatamente isso, não é milagre, mas ajuda, com certeza contribui. Ô, Guga, deixa eu te falar um negócio, cara, eu postei hoje no Instagram, né, que a gente ia fazer uma live, Kalef, Brenner, Guga, Química Simples, e minha prima teve aula com você, cara, eu não sei se você deu aula no Preveste, mas uma prima minha, hã? Eu dou aula lá. Ah, te dou aula lá, ela falou assim, cara, o Guga é o melhor professor da vida, é o professor da vida, eu falei assim, véi, você é minha prima, e eu nunca escutei você falar do Guga num churrasco de família, e agora você vem me falar, é, por que você guardou esse segredo? Por que você guardou esse segredo? Eu sou o brother do Guga, eu tenho uma revelação também para fazer, a minha esposa, a Chayenne, que também é professora de geografia, o Arthur até mesmo trabalhou muito tempo com ela, teve aula com o Guga também, falou que é um professor sensacional, sensacional, e detalhe, inspirou a Chayenne a ser professora, professora de geografia, tá, Guga, minha esposa, professora massa, né, e teve muito da sua inspiração, fala assim de você demais, né, eu já te conheci, há muito tempo de tanto ela falar de você. Breno, agora me deu uma recabezinha, a minha recabezinha, a minha recabezinha, pergunta na cabeça, Breno, porque o Guga já deu aula para a minha prima, já deu aula para a sua esposa, ela já deve ter dado aula para o Rocha, cara, deve ter sido assim, o Rocha é um professor aqui em Goiânia que já deu aula para o meu pô, velho, mais do meu pai, velho, tem 20 anos de sala de aula, 20 anos de sala de aula já, já deu para encontrar uma galera aí, já deu para vivenciar muitas coisas com muita gente, é legal demais ver essa galera virando professor, indo para a educação, fazendo mestrado, doutorado, isso é, me enche de orgulho, eu fico muito feliz com isso, com todas essas demonstrações de carinho aí, acho muito legal isso aí também. Show demais, show demais. Galera, estamos chegando aqui no fim da nossa live e eu agradeço muito em nome do Química Simples, com o Arthur também e a participação de vocês, espero que a gente possa também aprofundar os nossos laços, não de forma afetiva, mas pelo menos de forma amigável, aquele abraço caloroso, aquele amor carinhoso que a gente tem um com o outro aí, que a gente possa aprofundar e a gente ajudar os nossos alunos serem melhores, mais humanos, mais sociáveis e pessoas mais honestas nesse mundo que a gente precisa tanto. É isso aí. Perfeito. Muito bom. Valeu, galera. Muito, muito obrigado. A minha frase ficou muito bonita, acho que eu vou postar no Facebook. Faz um textão lá. Faz um textão. Então, galera, vamos encerrar a live. Valeu. Tchau.